MÚSICA 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 Ela nunca esquece o muleque é naipe, o muleque é gangsta O muleque é gangsta, gangsta Não andate comigo, ela nunca esquece o muleque é naipe, o muleque é gangsta O muleque é gangsta, gangsta Os muleque no naipe com o bolso chute e grana Tá ligado a face da fã Ela me quer porque sabe eu pego ela Tinha jeito, fica comigo e não esquece Hoje nós tá fazendo ó, tudo acontecer Uma vibe de milhão Uma vibe de milhão Leva a vida bem calma e posturada Não liga, eu sou a cara do enquadro Não liga, eu sou a cara do enquadro Não andate comigo, ela nunca esquece o muleque é naipe, o muleque é gangsta O muleque é gangsta, gangsta Não andate comigo, ela nunca esquece o muleque é naipe, o muleque é gangsta O muleque é gangsta, gangsta Você tenta me acompanhar, tu vai se perder O muleque que é cheio de idéia na mente Fala pra você e entra no seu subconsciente O muleque achou a joia da mente Faz o som com subconsciente Faz o som com subconsciente Faz o som com subconsciente Com subconsciente Há uma noite comigo, ela nunca esquece o muleque é naipe, o muleque é gangsta O muleque é gangsta, gangsta Não andate comigo, ela nunca esquece o muleque é naipe, o muleque é gangsta O muleque é gangsta, gangsta Não andate comigo, ela nunca esquece o muleque é naipe, o muleque é gangsta O muleque é gangsta, gangsta Há uma noite comigo, ela nunca esquece O mulaque é a neve, o mulaque é a conquista O mulaque é a conquista